A paz do Senhor Jesus, minhas amadas e amados irmãos, glória a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por mais essa semana que está começando hoje, glória a Deus pelas nossas vidas, pelo ar que respiramos, pelo Teus cuidado, pelas Tuas misericórdias, pelo Teus livramento, aleluia a Ele, seja dada toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração, pois até aqui Ele tem nos sustentado, nos ajudado, tem tido misericórdia de nós. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu quero compartilhar a palavra que Deus trouxe ao meu coração e quero pedir que venham receber completa, não pule o vídeo, creio que esta palavra será edificante para a nossa caminhada, para as nossas decisões, em nome de Jesus. A palavra que Deus trouxe ao meu coração se encontra no livro Provérbios 14, versículo 12, onde nos diz, Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Meus irmãos, todos nós sabemos que Deus nos deixou livre-arbítrio, podemos escolher o que quisermos fazer na nossa vida, mas todos nós sabemos que cada escolha gera resultados e muitas das vezes resultados ruins, coisas ruins acontecem. Principalmente quando nós não obedecemos a palavra de Deus, quando não andamos em conformidade com a vontade do Senhor, nós somos decepcionados. Por isso a importância de colocar a nossa vida, nossos planos, tudo o que vamos fazer nas mãos de Deus, porque sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Aqui em 1 Coríntios 6, versículo 12, o apóstolo Paulo nos diz, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Quando a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas me são lícitas, isto deixa claro, o que eu quiser fazer da minha vida eu posso fazer, as escolhas serão minhas, posso tomar decisões que para mim eu acho melhor. Mas também neste versículo vem um complemento, nem tudo me convém. O apóstolo Paulo foi mais enfático, eu não vou deixar vencer por nada, quer seja legal ou ilegal. Desde o início foi assim, a vida e a morte sempre esteve ao lado humano, o que é certo e o que é errado, sempre estarão cruzando nosso caminho. Somos nós que decidimos para que lado andar. Nossas escolhas de hoje poderão nos acarretar um futuro sombrio. Não podemos agir pelo coração, mas pela razão provocada pela fé. O próprio Deus nos alerta que o nosso coração é enganoso e ele é perverso, porque ver que estamos caindo em armadilha e muitas vezes nos incentiva. Acende o desejo para prosseguirmos. Precisamos pedir a direção de Deus. Para todas as coisas, temos que aliar os nossos sonhos e vontades com os sonhos e a vontade de Deus. Andar no caminho de Deus vai nos trazer momentos de alegria e tristeza, derrotas e vitórias. Mas o fim deste caminho, eu e você, vamos receber uma grande recompensa. A vida eterna com o Senhor. A única maneira de conhecer e andar nesse caminho é entregando a nossa vida a Ele. Pois Ele nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Glória a Deus. Aqui no Salmos 37, 5, a palavra diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Meus irmãos, muitas das vezes sabemos que há lugares que não pertencem mais a nós, não podemos ir. Muitas das vezes também existem pessoas que não podemos mais andar com ela, sabe? Não vai nos edificar, não vai somar em nada, não vai trazer coisas boas. Muitas das vezes somos alertados. Muitos jovens são alertados pela mãe, pelo pai. Esta pessoa não é para você. Você não vai dar certo. Não é. Deus usa pessoas para avisar. E muitas das vezes, né? Muitos não ouvem os conselhos, os avisos que o Senhor dá, os sinais. Temos que ficar atentos a isso, porque quando você vai perceber, às vezes demora tanto a perceber. Não era para ter feito essa escolha, não era para ter andado por aqui. Aí muitas das vezes pode ser tarde demais. Então, que a gente venha aliar a nossa vontade com a vontade do Senhor. Pedir sempre a direção dEle para tudo que a gente venha a fazer. Tudo, tudo, tudo. Essa palavra abrange todas as áreas da nossa vida. Eu quero orar por cada um de vocês que acessar este vídeo. E quero pedir ao Senhor, soberano Deus, poderoso Pai. Senhor, eu não sei aonde esta palavra vai chegar, mas o Senhor sabe. Pai, eu quero te pedir, toma o primeiro lugar na vida dessa pessoa que vai ouvir esta palavra. Senhor, se ela ainda não está andando no seu caminho. Se ela ainda não está te consultando. Isso é para mim, Senhor. Este caminho é bom para eu ir, para prosseguir. Senhor, que ela venha pedir a direção. Que ela venha orar. E pedir que o Senhor venha tomar o primeiro lugar, Senhor. Não deixa, Pai, que essa pessoa venha se perder. Porque o mundo entrega bandejas, Pai, que muitas das vezes o nosso olhar humano acha que é bom. Mas o fim é caminho de morte. Senhor, nós temos que andar em contramão do mundo. Pai, vai, Senhor. Em nome de Jesus, tocando em cada pessoa aqui, acessar este vídeo, Senhor. Vai examinando os corações. Oh, Deus, que eles venham, Pai, colocar tudo nas Tuas mãos. Porque sabemos que o Senhor quer o melhor para nós. Senhor, não deixa eles ouvirem vozes contrárias. Vozes do inimigo que muitas vezes engana. Este caminho é bom e é caminho de morte. Ah, Deus, eu entrego cada um, Senhor. Entrego os jovens, Senhor. Que eles venham passar a ouvir os conselhos do pai e da mãe. Que quantas vidas estão se perdendo, Pai. Quantas vidas, Senhor, estão sendo ceifadas por não ouvir a Tua Palavra. Por não seguir o Teu caminho. Por não ouvir os conselhos. Oh, Deus, vai, Senhor, abraçando cada um. Vai consertando, Pai, a vereda do nosso caminhar. Vai examinando os corações, Senhor. Cada coração, Pai, onde tiver, Pai, pensamentos ruins. Que o Senhor venha aniquilar com o Teu poder. Pai, eu quero Te entregar a minha família, os meus filhos. Pai, toma o primeiro lugar na vida de cada um, Pai. E cada um, Senhor, que acessar este vídeo, Pai. Que venha, Senhor, entender que não há caminho melhor, não há caminho perfeito. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor que é o melhor pra cada um de nós. Pai, só o Senhor salva, cura, resgata, restaura. Faz o novo. Aleluia. Pai, vai tomando, Pai. Vai tomando conta, Senhor, de cada um. Esta é a oração que eu Te faço desde já e Te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Um grande abraço e até a próxima palavra, em nome de Jesus. Amém.